O triste caso do chimpanzé Travis que desfigurou uma mulher Travis era um chimpanzé que nasceu em Connecticut lá nos Estados Unidos e em 1995, quando tinha apenas 3 dias de idade ele foi adotado por Sandra e Jeremy Harold ele tinha suas próprias roupas, aprendeu a usar o banheiro e por um bom tempo Travis viveu uma vida muito boa com sua família que acreditavam ter conseguido domar ele por completo até que no dia 16 de fevereiro de 2009 Travis surtou dentro de casa e na mesma hora chegou uma amiga da família chamada Charla Nash e aí galera começou um banho de sangue Travis atacou Charla arrancando suas mãos, nariz, lábios e pálpebras e nisso Sandra ligou pra polícia mas quando os policiais chegaram Travis tentou invadir uma das viaturas e acabou sendo morto por tiros já Charla sobreviveu ao incidente mas passou por várias cirurgias reconstrutivas pois ficou desfigurada ela acabou ficando cega e suas mãos tiveram que ser amputadas e no final um exame de autópsia revelou que Travis tinha usado um remédio chamado Shanax que é usado para ansiedade